Música Em todo o carnaval a situação é a mesma, terminal do ferry boat lotado. Este ano a empresa maranhense de administração portuária preparou uma força tarefa para minimizar os problemas por conta da superlotação. Só para se ter uma ideia, passaram pelo terminal na sexta-feira 8.664 passageiros. Em dias normais, a média é de 1.500 pessoas e foram 1.032 veículos, quando a média são 300. Foram 18 viagens, só na sexta-feira. Para organizar tudo isso, a ação conjunta de carnaval conta com apoio de vários órgãos. Polícia Militar, Polícia Rodoveira Federal, Corpo de Bombeiros, SMTT, Vara da Infância e Juventude, Capitainha dos Portos, Secretaria da Cultura e Secretaria da Saúde. Desde o início do governo, essa foi uma atenção que o governador Flávio Dino nos pediu, era o serviço de ferry boat, os terminais que é a nossa responsabilidade. É um período de grande movimento. E o DETRAN também é um deles. A gente está fazendo dois trabalhos, o trabalho educativo, distribuindo material de orientação sobre a lei seca, sugerindo o não consumo de álcool se a pessoa for dirigir, e além dos malefícios que isso ocasiona, e também o trabalho de fiscalização, através da SMTT e da Polícia Militar, e também das Secretarias Municipais de Trânsito dos municípios envolvidos, justamente para verificar o controle de consumo de digestão de álcool na direção. A Força-Tarefa é um plano emergencial que integra um projeto mais amplo de melhoria de médio e longo prazo. Já iniciamos um estudo de um projeto básico para um novo terminal no Cujup, que é muito importante, porque os passageiros que embarcam aqui, acabam desembarcando lá, têm que prover o mesmo nível de conforto e segurança. Pensando também na adequação da área de espera de veículos, na parte superior, aqui lá em cima, do terminal da ponta da espera, e claro, em parceria com a CINFRA e a MOB, que é a Agência de Mobilidade Urbana, a melhoria do serviço do transporte em si. Legenda Adriana Zanotto